Ai ai ai, mais um vídeo no Presmo, acabei de postar um vídeo no Kevin Gabriel Mas agora eu vou, eu vou ir lá pra, pra ver né Ah, um garulho, nossa, um garulho, que estranho, acho que pode ser um zumbi Eu não posso nem levar nada, eu só posso dar um chute no zumbi Eita galera, peraí, esqueci de perguntar pra vocês Galerinha, deixa o like no vídeo e assiste mais E as séries aqui vão estar aqui na descrição, tá, é só assistir lá pra ver essa série, vai estar aqui na descrição Então galera, os meus vídeos também, vai estar aqui na descrição Então vamos lá, vamos lá ver esse barulho, que eu não vi esse barulho Vamos lá ver né, vamos lá ver o que esse barulho está fazendo aí Caraca, achei um portal Onde que eu tô, meu Deus, caraca, galerinha Onde que eu tô, sério mesmo, onde que eu tô, eu tô no mundo de alguma coisa Ah, mas tô com uma platinha, que estranho Ai caraca, que estranho Ai meu Deus, ai que estranho Eu acho que eu vi algum lugar Peraí, eu acho que eu já vi, eu já vi, vi esse cenário na TV de algum lugar Eu conheço assim, muito, de algum lugar Mas, eu não lembro Mas deixa eu ver, eu vou ver essa platinha Nossa, aqui é o barril Aqui é uma casa Não, deixa eu ver outra casa Mas peraí Eu tô no mundo de Chaves? Não, eu tô no mundo da Samara Então, deixa aqui Eu acho que eu tô no mundo de Samara de novo Não, peraí, deixa eu ver aquela platinha Desfila do Chaves É o mundo do Chaves Caraca, o portal de chaves é o mundo do Chaves Eu vou encontrar todo mundo dentro da Vila A Chiquinha, o Kiko, o Chaves e todos os outros Mas peraí, eu tenho que, só não tem que estar no portal Onde que tá a bússola? A tia bússola A tia bússola parece que só não tem que estar direto no portal Tá, mas Mas antes, galera A gente tem que ir pra vocês deixarem o like É muito importante pra galera não se inscrever no canal Se ainda vocês não forem inscritos Deixar o like e compartilhar com os amigos, entendeu? Então, bora lá É o Chaves É o Chavinho Oi, Chavito Oi Oi, Chavito Oi Oi, Chavito Eu percebi que você Que você é o melhor Mas então Eu preciso saber onde que tá a direção do portal Você sabe onde que fica Naquela direção? O Chaves Tá bom Nossa, galera Eu tô vendo o Chaves Então acho que dá pra lá pra cima Olha o portal Eu vou lhe lá, vou lhe lá Galerinha, se eu for todo, eu vou embora Então já tá vendo Deixa eu ver Já vai ver se eu for isso Não tá vendo o like Não esquece de comentar aí Hashtag Chaves Pra ganhar aquele coraçãozinho Também deixa o hashtag Esse daqui pra mim também Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo Hashtag Hashtag Chaves Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo E o Chaves Então Vem pra lá Então Vamos lá Olha Olha Olha